O Felipe Repórter está aqui, uma residência às margens da BR-343. O indivíduo aqui durante a madrugada acabou invadindo esta residência. Aqui é a residência da dona Adelina. O elemento aí que há uma semana a dona Adelina, ele já tinha feito esse mesmo procedimento aqui e roubado. Oito de hoje. Desta vez ele não conseguiu levar nada, foi visto e levou uma carreira. Levou uma carreira, dessa vez agora ele não levou nada não, mas da primeira vez ele levou muita coisa. Levou o que da outra vez? Ele levou bicicletas, a ferramentas do João Trabalho, ele levou tudo. Até bicicleta? Bicicleta. Machado, foio. Tudo, tudo, isso aí tudo, até passos, tudo assim, levou tudo. E desta vez, ali de levar uma carreira, ele acabou esquecendo o boné. Cadê o boné dele? Ele esqueceu aqui um boné, a gente mostra aqui. É um boné realmente aqui que já está, vamos dizer assim, já está vencido, né dona Adelina? O boné desse aqui já foi bastante usado, né? O boné é bastante sujo. Essa parte aqui, ela foi branca inclusive, né? Esse indivíduo acabou na fuga, correndo, né? Do filho da senhora aqui, acabou dando uma carreira nele, nesse mato, ele pulou. Depois ele acabou quebrando a janela, ele quebrou a janela depois, foi? Aqui a janela, olha o jeito aqui. Aqui a janela aqui. Tudo isso foi feito por ele, essa bagunça aqui? Tudo, tudo, foi tudo. Aqui, ninguém mexeu nem nada. Aí o ladrão que fez toda essa bagunça na residência da dona Adelina, olha aí, invadiu aqui. Não tinha ninguém no momento em casa, na verdade, aqui, mas o filho da senhora estava do outro lado, né? Acabou ouvindo o barulho, o ladrão ligou a lâmpada, fez algum barulho, olha aí, olha. Aqui, desta maneira.